Hello, it's me, I've been wondering. Ai gente, eu não aguentei, sabe? Eu faço as coisas na... Como que eu posso dizer? Fiquei irritada com algo, tô de saco cheio, tô com tédio, fui lá e cortei a franja. Comecei a assistir uma série, que inclusive já terminei, gente, pelo amor de Deus, assistam, chama Severance, que é, traduzindo pro português, é Ruptura, a melhor série do ano. Puts, sério, ela é incrível, assistam. E aí, o que eu quis dizer com isso? Que tem uma personagem lá, que tem uma franjinha que eu achei linda, e no mesmo dia que comecei a assistir a série, eu cortei a franja. Vocês gostaram? Fala que sim, senão eu vou ficar bem chuteada. É, isso é verdade. Nós vamos testar hoje, vamos fazer uma make completa, com alguns produtos que eu totalmente esqueci, como isso aqui. Gente, ó, Dallas me mandou essa base aqui, esqueci de usar. E também teremos produtos novos, como esse lançamento quentíssimo de Letícia de Paula. Vamos começar já? Vou deixar a franjinha, não, vou deixar a franjinha na cara, vou deixar meio assim, ó. Aí a gente pode pôr um negocinho aqui, outro negocinho aqui, só pra conseguir fazer a maquiagem. Bom, a Letícia lançou o Superfix, que é a versão reformulada, com uma nova fórmula, do Letfix, que fez muito sucesso. Eu não cheguei a testar o Letfix na época, mas cara, todo mundo fala, né, desse Letfix. E uma coisa que eu já tô um pouco receosa, é que eu vi que a embalagem que ela lançou é parecida com aquela da Bruna, que eu falo pra vocês que eu não gosto. Vamos ver, vamos ver como vai funcionar, mas que o dedo prende aí, não dá pra você apertar até o final. Eu não sou muito fã dessa tampa, não. Se ela fosse mais curtinha, igual do Fix da MAC, seria show, né? Mas vamos lá, eu vou hidratar primeiro a pele, vou me hidratar usando o gel hidratante facial da Lu Ferraz, que também é novidade pra mim. Olha aqui, ai que lindo! Ele diz aqui, gente, que é um gel hidratante facial para deixar a pele naturalmente úmida e não é oleoso. Olha que embalagem fofa, grandão, né? Os hidratantes da Lu Ferraz são divinos, gente, eu tô usando um lá. Olha, ele é transparente. Que gostoso. Tô usando um muito, muito bom. Nossa, ele é tipo uma aguinha, cara. Que legal. Muito leve. Ele foi desenvolvido pra repor a umidade e hidratação natural da pele. Ideal pra ser usado antes da maquiagem, porque hidrata e reequilibra. E é perfeito pra peles oleosas. Tem depantenol, extrato glicólico de quinoa e extrato glicólico de manga. Gente, realmente, pra quem tem pele oleosa, isso daqui é ultra levinho. Vou até passar mais. Amei. Uma texturinha tipo água. Bom, agora com a pele hidratada, bora pro tal do Super Fix. Fixador de maquiagem, efeito ultra resistente. Eu vi que a Letícia fez um teste com ele, que deixa a pele seca. Ela fez até o barulhinho da pele seca. A gente vai fazer esse teste aqui. Esse aplicador realmente é horrível. Eu não amo, não. Nossa, que cheirinho. Um cheirinho, assim, diferente. Diferente de todos os produtos que ela já lançou. Tá vendo? Você vai apertar, o negócio não vai. Eu odeio essa tampa. Pronto. É um cheirinho de perfume bem suave mesmo. Tipo, um perfume que não incomoda, sabe, gente? Ele é bem levinho mesmo. Vou passar na testa, porque eu sinto que não pegou na testa. O spray dele, gente, ele tem um jato que vai pra baixo. Por isso que eu boto na testa e o negócio vai pra baixo. Ó, vamos ver se vocês conseguem ver isso aí. Olha, é isso mesmo. Então, se você quer espirrar na testa, bota mais pra cima, que o jato, ele não é de frente. Ele vai pra baixo. Então, é isso. Vamos esperar secar. Ó, a pele fica com aquela colinha boa pra você passar a base. Vamos usar a base aqui da Dalla My Secret. Eles me mandaram em uma única cor, que é a cor 2. Eu acho que vai ficar boa pra mim. Essa embalagem aqui é a mesma embalagem da Lina Secret, daquele fluidozinho dela. Eu acho essa embalagem muito linda. Achei que eles acertaram super nessa embalagem. Olha, gente, a pele fica seca mesmo com esse... Ó, é uma cola. Ela é mate e de alta cobertura. Tô passando com o pincel, que o pincel naturalmente também já ajuda a ter uma cobertura melhor. Tá um pouquinho amarelada pra mim, né? Olha, olhando assim, de primeira camada, eu não achei que a base é de alta cobertura, tá, gente? Vou até espalhar aqui, ó. Não. Nossa, ela abre uns buracos estranhos quando você passa o dedo. Tá vendo? Será que é o produto de baixo? Não deveria, né? Vou dando batidinhas, não vou nem arrastar. Ó, esse lado... Por isso que eu amo espalhar com a mão antes. Eu não gosto de passar a base na cara e já vir com a esponja ou com o pincel. Eu gosto de espalhar. Eu sinto que quando você espalha, fica muito melhor a cobertura. Fica mais bonita, mais uniforme. Porque se você vem aqui pegando aquele tolete de base que você tacou na cara, o que acontece? O pincel ou a esponja suga, né? Suga aquele montante. Olha só, gente. Vamos lá. O que você que tá assistindo... Você vai pausar o vídeo e comentar. O que você achou? Você achou que isso aqui é uma alta cobertura? Olhando bem, eu não achei que é de alta cobertura. Eu diria que é uma média cobertura. E dependendo do lugar, até tipo leve indo pra média. Eu não achei que ela tem um acabamento muito bonito. Por quê? Ela me deu a sensação de que a minha pele ficou um pouco manchada. É como se eu conseguisse por baixo ver uns pontos mais acinzentados na minha pele. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Olha isso. Olha aqui minha olheira. Uma base de alta cobertura. Deveria me entregar um pouco mais de cobertura, pelo menos na olheira, né? Vamos aqui com o celular? Com o celular vocês têm uma noção melhor. Mas o que a gente vai fazer? Eu vou construir uma segunda camada aqui pra ver. Com a esponjinha. Assim, não é de toda feia, mas também não é linda. Não achei linda, não. Olha minha olheira aqui que terrível. O que que é isso? Segunda camada. Espalha com o dedo pra dar mais certo. Eu senti que ela, depois que seca, fica um pouco... Assim, não tem aquela beleza de quando você passa a base. Sabe quando você passa a base? Que é aquela coisa bonita. A cobertura parece mais uniforme. Ela vai secando. Ela seca desigual. As cores... A cor da base não se mantém, sabe? Olha, com a esponja, definitivamente, é muito mais fácil de você espalhar a base. Com o pincel, ela não é uma base que funciona muito. Então, fazendo daquele jeitinho que eu fiz, agorinha, ficou show. E aí, o que que a Letícia faz? Depois que ela passa a base, ela passa mais uma camada de fixador. Ela faz tipo um sanduíche, fixador, maquiagem, uma parte que é a base, né? Fixador de novo e depois, pra finalizar, ela passa mais. Então, vamos de fix. Mas antes de fix... Agora, com duas camadas, eu ainda consigo ver algumas manchas minhas. Gente, botem em 4K. Que a gente grava em 4K, que é a maior resolução que a gente tem no momento. Eu, no caso, né? Eu sei que às vezes tem outras resoluções maiores. Mas, assim, vocês conseguem ver muito melhor, tá? Muitos detalhes. Olha aqui. Ó, você consegue ver uma manchinha. A minha olheira não tá muito bem coberta. Que nem a base da Bruna Tavares. Gente, eu uso como corretivo, tá? Pra vocês terem noção. Dá pra ver uma manchinha aqui na minha testa. É uma base de média cobertura, tá, gente? Na minha opinião, é uma base de média cobertura. Mas que eu gosto muito. Você vem aqui com corretivo, nos pontos específicos, e tá tudo show. Inclusive, bem lembrado, corretivo, antes da gente passar o Letfix, que é o corretivo My Secret, eles me mandaram na cor 3. Geralmente, ó, cor 2 e cor 3. O corretivo, ele é bem mais clarinho. Bem mais clarinho. Fui no Instagram da marca, eles têm lá um destaque escrito My Secret. E aí, eu achei que eu ia encontrar as cores dos corretivos. Mas é um monte de repostos de outras pessoas. E, assim, não tem a informação dos corretivos. Então, eu vou falar pra vocês o que eu encontrei. Pode ser que eu esteja errada? Pode ser, se você souber, me avise. Mas, ó, de corretivo, achei só 6 cores, tá? Não sei se são só 6 cores, porque a base tem muitas cores. Então, é isso. 6 cores e muito claras, né? 1, 2 e 3. O 3 aqui, ele é mais claro que a base número 2, pra vocês terem noção. Vamos lá, dá uma iluminada. Até porque eu tô me achando muito amarela. Gente, muitíssimo, muitíssimo claro. Olha isso. Pra mim, isso aqui é um corretivo número 1. De outras bases. De outras marcas. Gente, realmente, esse fixador da Letícia, você já sente o negócio mate aqui na cara mesmo. Sinto que tá repuxando. Eu não vou nem passar mais uma camada, não vou nem fazer esse sanduíche. Que eu acho que vai ficar muito seca a minha pele. Pra quem tem pele oleosa, um negocinho é poderoso, hein? Olha isso. Não deu certo, cara. Que terrível. Eu acho que pelo menos podia acompanhar ali de perto a numeração das bases, né? Porque você fala, sua base número 2, vou comprar o corretivo 2. Não, o 3 é dessa cor aqui. Aí você confunde. A gente, a gente já sofre pra comprar base pela internet. Você imagina com essa confusão aqui de cor. Gente, esse Letfix, ele tem uma sensação muito parecida com o fixador da MAC. De cola, de pele bem seca, que vai durar horrores. Mas, olha, a pálpebra chega até colar. Você sente o seu olho colando assim. Então, por isso, não passem demais, tá? Que pode acontecer com vocês. A pele tá tão sequinha, porque a base é mate. E esse negócio aqui também é, que eu nem quero passar pó. Se eu passar pó aqui, vai ficar o deserto do Saara. Vamos dar uma cor nessa cara aqui. Lu Ferraz me mandou 3 blushes cremosos. Olhem que lindos. Vou mostrar pra vocês as cores num swatch. Esse daqui é o tom deserto, que ele é um tom... Ai, que lindo! Olha! Gente, isso aqui dá pra usar na boca. Ele é super cremoso. Temos o tom coral. Olha o nível de pigmentação. Vocês viram no meu dedo? Uou! Nossa, é um cremosinho bem gostoso, viu? E temos um tom mais rosado, que é o Cheers. Isso mesmo, saúde. Gente, olha isso aqui. Dá pra usar na boca, gente. Que... Eu amei essa cor. Eu acho que eu vou usar esse. Tá mais diferenciada, né, gente? E junto, na mesma linha, assim, temos iluminadores. Ó, tem esse que é mais rosa. O nome dele é Pollux. Que coisa mais lindinha. Nossa, eu amei a textura, viu? Um cremoso gostoso. Tem o Rigel. Gente, isso daqui é nome de alguma coisa de série? Olha este. Minha unha tá o cão. Amanhã eu vou fazer. Faz quantos mil anos que eu não faço a unha com alguém, com uma profissional? Nem sei. Aí eu vou me dar o luxo amanhã de fazer minhas unhas lá. Eu esqueci de tirar o esmalte, né, gente? Por isso que tá essa... Tá cabreiro, assim. Minha unha tá horrível. E o iluminador Sol, que eu nem preciso dizer que foi a cor que eu mais achei linda. Vamos passar aqui, ó. Ai, Lu Ferraz não brinca em serviço, né? Olha isso. Vamos ver se essa textura funciona. Porque eu achei ela bem cremosa. Não temos um pó nesta cara, mas que está muito sequinha. Ó. Nossa, pigmentadíssimo. Serve como um contorno também, né? Pra quem tem a pele mais branquinha. Porque ele não é tão escuro. Então dá pra você usar como contorno. E o bonde dele ser super pigmentado é que vai em todos os tons de pele. Que, inclusive, gente, eu vou misturar. Vou botar o laranjinho aqui. Nossa! Sim, é muito pigmentado. É assim, surreal. Muito, muito, muito pigmentado. Então você tem que ir assim, devagar. Com pouco produto. Gente, assim, eu só releio aqui. Só releio. É surreal. Assim, com pouco produto você consegue muita pigmentação. É um produto que vai durar muito tempo. E assim, espalha super fácil. Vou falar uma coisa pra vocês agora que não é do meu blush. Existe algo que me incomoda nessa pele super mate. Que eu tenho certeza que quem me deu foi o fixador. Tá muito mate. Eu acho que se eu selar com ela, minha pele vai ficar muito seca. E aí, o que eu penso? Eu uso esse fix pra dar uma matificada embaixo. Segurar bem a maquiagem. E pra finalizar, um outro fixador que me dá um pouco mais de hidratação. Eu gosto de uma pele mais viçosa, mais hidratada. Porque minha pele é seca. E eu acho que a maquiagem fica mais bonita. Agora. Mas vamos finalizar com ele, né? Vamos de iluminador sol. Óbvio, cadê meu sol? A textura dos produtos é ótima. Facílima de usar. Olha que lindo. Gente, com o dedo eu acho que funciona muito bem também, viu? Ó. Ele é muito molinho, muito fácil de você usar. Passar aqui embaixo da sobrancelha. Caramba, eu tô muito chocada com o quão esse fixador deixa a pele. Tipo, ele faz a maquiagem entrar na cara, filha. Nada vai tirar essa maquiagem aqui, não. Pra quem tem pele oleosa, produto show. Pensando sim, só no termo, não deixar a pele oleosa e fixar. Tem que ver como vocês vão se sentir, mas... Vocês estão conseguindo sacar, gente? Não tem pó na minha cara. Realmente, a maquiagem gruda de um jeito chocada. Chocadíssima. Vamos lá. Nos olhos a gente vai fazer uma técnica que a Letícia de Paula ensinou. Que é pegar uma paleta de contorno, pode ser uma sombra, qualquer coisa que seja em pó. Pra você fazer um delineado lindo, que vai fixar horrores. E aí você faz o delineado que você quiser. Vamos pegar aqui um pincel fininho. Vou pegar o da Ruby Rose E66. Ó, é um pincel chanfrado. Cadê o foco? Tá vendo? E aí eu vou usar a paleta dela mesmo. O que a gente vai fazer? Eu vou espirrar, gente, o fixador aqui, ó. Numa tampinha. Porque aí eu vou melando o pincel. Porque eu não vou espirrar direto na paleta, né? Que eu não quero estragar. E vou pegar aqui o contorno. Vamos fazer esse delineado, que ela sempre faz. Quando eu peguei a paleta light, esse marrom tá muito claro. Vocês não tão vendo absolutamente nada. Vamos pegar uma outra paleta que tem um pouco mais de cor. Pronto. Não achei paleta de contorno, mas sombra mesmo. Melo o pincel. Pega a sombra, ó. Ela fica molhadinha assim. Eu acho que agora a gente vai conseguir enxergar aqui. Nossa, sim. Nossa, fica super molhadinha. Eu particularmente acho lindo o acabamento que fica depois. Tipo uma sombra sequinha, sabe? E eu gosto muito. Ó, uma dica, tá? Eu peguei muito fixador. O pincel ficou muito molhado. E aí o que ele vai fazer? O fixador vai meio que derreter ali o seu corretivo, a base. E vai deixar a cor da sombra mais clarinha. Aqui vocês conseguem ver, ó. Que a sombra, que o corretivo manchou a sombra. Então não melem tanto o pincel. Umideça no pincel. Que aí você consegue, ó, pôr só a sombra. O que aconteceu aqui embaixo? Misturou no corretivo e ficou muito claro. Gente, essa técnica do fixador é tudo. Ai, eu acho lindo o acabamento desse delineado. Bem mate. Gostaram? Gente, minha pele tá uma loucura. Tô muito chocada com esse fixador. Eu acho que no decorrer do dia ele vai ficar melhor. Porque vai tirando essa matificação, que eu não gosto de uma coisa muito seca. Aí dá uma hidratada, né, com o olho da pele. O óleo da pele. Vamos finalizar essa pele com o Light Fix? Pra gente ver. Achei que tinha passado o batom no dente. Como que vai ficar? Se ela vai ficar muito seca ou se ela vai dar uma hidratada? Tô passando aqui o blush da Lu. Nossa, muito bom pra fazer boca esfumada. Essa pigmentação. É tudo, gente. Olha isso aqui. Só dando umas batidinhas, cara. Com o dedinho mais leve. Loucura. Vamos lá. Antes de passar o resto do rímel, né? Senão vai borrar tudo. Gente, realmente. Esse spray pra baixo tá me deixando incomodada. Fica o bichinho espirra pra baixo. Colocar assim, ó. Pra cima. É, agora foi. Vai muito pra baixo, cara. Não sei se isso é um erro, se isso foi proposital, mas eu não gostei. Acabou de acontecer um acidente. Quebrei minha paletinha de milhões. Gente do céu, que triste. Acabou de cair no chão. Olha só o que eu falei pra vocês. Eu achei que se você finalizasse com o Light Fix, ele ia deixar a pele ultra seca. Ao toque, fica sequinha. Mas ele tem aquele vício. Até porque o blush ajudou, né? O blush iluminador que eu passei, que são cremosos. A gente balanceia a maquiagem dessa forma. Cara, gostei, viu? Gostei. Tirando essa questão aí do spray, que eu achei... Não sei se isso tá certo. Mas, vamos fazer o teste da pele sequinha? Vamos lá. Ó, barulhinho. Vou ficar aqui perto do microfone, que vocês vão conseguir ouvir. Vou fazer um negócio. Vamos limpar a mão. Mãos limpas e secas. Posso esfregar minha cara? É, obviamente sai um pouco de maquiagem, mas o importante é você não tirar a maquiagem da cara, né? Tipo, você pode dar aquela esfregadinha, que a base não vai sair tão fácil, ó. Nossa, deixa bem resistente a atrito, hein? Às vezes a gente esquece que eu boto na mão. Às vezes pra máscara também. Mas tem que fazer o teste da máscara. Ó, sai um pouco de maquiagem. Mas é muito pouco, gente. Vamos combinar que eu não passei pó, tá? Só o Light Fix. Sim, primeiras impressões, o bichinho me cativou, viu? Vou poder sair tranquila pra uma maquiagem do dia a dia, quando tiver algum dia de mais calor. O que vocês acharam de primeiras impressões? É isso. Eu espero que vocês sejam muito felizes, tá? Se vocês gostam da Shopee, eu comprei várias maquiagens muito loucas na Shopee e testei junto com vocês. Tem uma lá que vai valer muito a pena. Clica aqui pra assistir.